Vamos para a próxima aula, que vamos ficar mais antenado. Receituário No Brasil, só é permitido prescrever medicamentos os médicos, cirurgiões dentistas, somente para uso odontológico. Médicos veterinários, somente para uso veterinário. Farmacêuticos, medicamentos fitoterápicos não tajados. Nutricionistas, somente fitoterápicos, isentos de prescrição médica e relacionados à prática do nutricionista. De acordo com a legislação vigente, as receitas deverão ser legíveis, sem rasuras ou emendas e devem conter nome do paciente, fármacos utilizados e suas quantidades, forma farmacêutica pretendida, indicação quanto à administração do medicamento, nome, endereço, assinatura e carimbo do prescritor. O prescritor deve indicar a substância ativa e sua quantidade. Se em um ou mais casos essa quantidade ultrapassar as doses consideradas máximas, cabe ao farmacêutico realizar a atenção farmacêutica. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti